Rapidamente chegamos às quase as 9 horas da manhã. Quero, antes de mais nada, dizer às pessoas que estiverem interessados em participar na nossa festa surianíssima, no dia 14 de abril, para entrar em contato connosco, para reservar a sua mesa ou o seu lugar numa mesa, para estar connosco, nos fazer companhia. Vai ser uma tarde muito animada, com música, com boa comida, com uma celebração da cultura, dos costumes, das tradições, da gastronomia e da música da região autónoma dos Açores. Algumas surpresas e prémios também para viajar para as 9 ilhas com gente tours. Só espero de ter muitos dos nossos amigos presentes. Agora vamos realmente desejar a todos um bom fim de semana. Quero agradecer a sua participação como nosso telespectador neste sábado de manhã, dia 16 de março. Desejo também a todos um bom fim de semana. Vão regressar as crianças para a escola na segunda-feira e já vai ficar tudo um pouco mais normal nas vidas de muitas pessoas, principalmente aqueles com crianças de idade de andar na escola. Alguns foram de férias e outros ficaram aqui e ficaram mesmo nas suas próprias casas a gozar do tempo livre que tiveram durante esta semana. O tempo também foi muito bom para todos. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada ao Mátio também pela apresentação do Boletim Comunitário, aos meus convidados e aos nossos patrocinadores. Um bom fim de semana e, como sempre, conto com a sua companhia novamente para sábado aqui na Série TV. E também podem ver este e outros programas visitando o nosso portal da gentetv.com. Um prazer estar convosco. Um beijinho a todos. Bye-bye. Até para a semana. Tchau, tchau.